Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo dessa segunda-feira de Natal começa agora. O feriado foi marcado por muita chuva aqui na capital. Várias ruas ficaram alagadas e um homem desapareceu após caírem em Uigarapé na Compensa, zona oeste da cidade. Na Compensa, essa rua ficou totalmente alagada. A família do seu Hamilton acordou mais cedo e assustada. A água por pouco não invadiu o comércio dele. Os ônibus passando direto aqui, aí que terminam de alagar todos os ônibus. Aí não tem condições, né? Se é dos ônibus passarem devagar, eles passam direto com força aí. No Uigarapé que passa ao lado, a correnteza era forte. Foi nessa região que um homem caiu no Uigarapé. Ele estaria bêbado, segundo os moradores da área, e foi arrastado pela força da água. O Corpo de Bombeiros começou as buscas pela manhã. Segundo informações, um cidadão, ele vinha caminhando, né? Margeando o Uigarapé, se desequilibrou provavelmente e caiu no Uigarapé. E nós já fizemos uma busca superficial, margeando aqui o Uigarapé pela Avenida Brasil. Não identificamos o corpo da vítima ou a possível vítima, né? Mas nós estamos com uma lancha agora que ela está fazendo as buscas na superfície, entrando pelo Uigarapé do São Raimundo, até que provavelmente aqui próximo do centro de convivência. Ainda na compensa, um desmoronamento deixou parte da Avenida Brasil interditada. Quando chove aqui, alaga, né? Alaga. Apesar de ter feito umas galerias, né? O prefeito ter feito umas galerias, mas continua ainda a inundar essa área aqui, né? A tubulação de drenagem ficou à mostra e um poste de iluminação pública caiu. A gente sinalizou, colocou o esconde e agora a Seminf acabou de colocar o resto do material de sinalização e, segundo eles, iniciou o trabalho de recuperação já no dia de amanhã, pela parte da manhã. Nesse outro trecho, a ponte ficou submersa, mas logo a água escorreu e ela ficou livre. Pelo menos cinco ocorrências foram registradas na capital. Choveu em todas as zonas da cidade. No Jorge Teixeira, na Zona Leste, várias ruas alagaram. Abra aqui pra mim. Paz, pega nas coisas lá. Paz, gol. Uma das principais vias da capital também alagou. Nesse trecho da Avenida de Jauma Batista, motoristas tiveram dificuldade para passar. A previsão é de mais chuvas para os próximos dias. A Defesa Civil está em alerta nas áreas de risco da capital. As zonas norte e leste são as que mais preocupam. Em dezembro, choveu três vezes mais do que era esperado. A temperatura mínima ficou em 25 graus nesta segunda-feira. E também deve chover na virada de ano. E agora você vai conhecer a história de uma idosa que virou empreendedora aqui em Manaus. E olha, ela aprendeu algumas técnicas de empreendedorismo por meio da internet. Dona Ivanete passa boa parte do tempo assim, navegando na internet. Mas quem pensa que ela fica em bate-papo se engana. A pesquisa é sobre aula de costura. Se eu assisti no YouTube, eu fui buscar. Eu já tinha uma noção, sabe? Busquei muito revista. Mas quando eu descobri que no YouTube eu poderia aprender mais, aí tem tudo. Pois é, essa dedicação aí já tem dois anos. De lá pra cá, aprendeu muito sobre costura. E apesar de estar bem avançada, não deixa de assistir a uma aula. Quer saber o resultado de tudo isso? Olha aí, tem bolsas, necessaire, estojos, carteiras, kits para cozinha e de decoração. É, a coisa ficou tão séria que até um quiosque a dona Ivonete montou com a ajuda da filha. Assim como dona Ivonete, são muitas as pessoas que buscam por mais conhecimentos e montam o próprio negócio. De acordo com o portal do microempreendedor individual, tem crescido o número de autônomos aqui na capital. Só pra se ter uma ideia, até outubro deste ano, houve um aumento de 18% se comparado ao mesmo período do ano passado. Mas para o SEBRAE, o comportamento foi impulsionado pela crise econômica. Muita gente quer ser dona do próprio negócio. Por isso, vários cursos são oferecidos para a qualificação dos empreendedores. Nós temos tantas capacitações quanto as consultorias. E mediante esses processos que são feitos ou na empresa, ou no próprio SEBRAE, ou muitas vezes visitando, fazendo benchmark em empresas de sucesso em outros estados, através das nossas missões empresariais, nós conseguimos colocar esse empreendedor em lugar de destaque. O Centro de Educação Tecnológica do Estado também oferece oportunidades para a qualificação profissional. O curso de corte e costura, por exemplo, é um dos mais procurados. Em dois meses de curso, a Ângela já confeccionou cinco peças. Uma delas é este vestido que ela está usando. E olha, a paixão por agulha e tecido ficou bem séria. Eu quero fazer design de moda. Ganhou afinidade mesmo com a costura, com certeza. Viram? A dona Ivonete e a dona Ângela têm histórias diferentes, mas um amor em comum, a costura. Uma aprendeu com videoaulas e muita prática. A outra, em uma sala de aula. Mas as duas provaram que para empreender não é difícil. Basta querer e se esforçar. E aí, você ainda tem medo da crise econômica? O senhor José Moacir de Almeida, de 77 anos, está na Fundação Doutor Thomas, em busca de seus familiares. Ele foi encontrado pela polícia na comunidade Gustavo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Disse que não sabe voltar para casa e informou que tem uma irmã por nome de Maria Evendina. Quem tiver informações sobre parentes do seu José, por favor, entrarem em contato pelos telefones 3215-6955 e 3236-9629. Agora você vai saber quais são as principais manchetes do nosso Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Jornal em Tempo, luz mais cara em 2018. Homem cai e some em garapé na compensa. Chuva provoca destruição e alagamentos na cidade. E motorista atropela e mata uma pessoa em Manacapuru. E na tarde de hoje, o grupo Amigos do Papai Noel entregou presentes na periferia de Manaus. Mesmo debaixo de muita chuva, o Espírito Solidário falou mais alto. Quem chegava era recebido pelo bom velhinho. Ho, ho, ho! Feliz Natal! A conversa entre Papai Noel e as crianças foi ao pé do ouvido. Cadê o presente que você ganhou? Cadê? Olha que bonito! Você viu que presente? A criançada estava mesmo feliz pelos presentes. É, mas por trás da fantasia do Natal, lá estavam os heróis de verdade. Para os amigos do Papai Noel, não tem lugar difícil nem dia ruim. Mesmo debaixo de chuva, eles entraram aqui nesta comunidade para levar a alegria até as crianças. Não tem coisa melhor para fazer num dia de Natal, independente da chuva, do barro. Não tem coisa melhor do que fazer uma criança sorrir. Tem muita gente que nem esperava ganhar presente. A senhora esperava que ele fosse ganhar presente no Natal? Não, porque ele fez um ano, segunda-feira, e eu não comprei nada para dar para ele. E agora conseguiu. Consegui. A comunidade Vila Nova, no Mauzinho, tem 360 famílias e inúmeras crianças. Isso aqui é muito bem-vindo. É muito gratificante a gente ver um sorriso no rosto de uma criança. Isso aqui não tem preço. E graças a Deus a gente consegue amigos que realmente estão envolvidos nesse meio. Com certeza este Natal vai ser inesquecível para elas. E um Feliz Natal para você e para sua família. Olha, o primeiro bebê do Natal nasceu de parto normal. É uma menina que ganhou o nome de Esther. Ela tem 3 quilos, 49 centímetros, ganhou o nome de Esther. Inspirado na história bíblica da rainha que salvou o seu povo. É a terceira filha da dona Vera, que engravidou aos 41 anos. Eu sinto um pouco emocionada porque eu sei que foi o Deus que me preparou ela para mim. O pai da Esther, que está em casa, é seu Jesus. Isso mesmo. Seu Jesus ganhou mais uma filha no Natal. Coincidência feliz que fez a dona Sônia, avó dedicada, abandonar a ceia e vir para a maternidade. Tinha preparado o jantar, tudo. Aí quando ela chegou lá em casa, de manhã ameaçada. Aí as outras souberam, vamos cancelar. A Esther nasceu, 1h20 da madrugada desta segunda-feira, de parto normal. O parto humanizado, ele tem um cuidado diferenciado, em que num dos procedimentos ele pode ser feito por médicos ou enfermeiros. E aqui no caso foi feito por enfermeiros. E esse parto, ele dá toda assistência, todo suporte. A mulher, ela é orientada do que vai acontecer passo a passo. A chegada dela no dia do nascimento de Jesus foi motivo de festa na maternidade. A comemoração do Natal foi na entrada. Funcionários e pacientes celebraram aqui mesmo na recepção o sentido real do Natal, o dom da vida. Olha só essa história. Imagina um jovem de 18 anos, desempregado, que descobre que vai ser pai. E depois vem a informação de que a esposa está à espera de mais de uma criança. Na verdade, três crianças. É aí que entra a solidariedade. É o que a gente vê agora na matéria de Fred Rocha e Daniel Barbosa. A história começa com essas duas mulheres. Dona Odineia, conhecida como Neia, e Bruna. A dona Neia trabalhava no conselho de veterinária, onde eu estou atualmente, né? E a gente estava tentando arrecadar alguns alimentos, porém a gente não estava conseguindo muita coisa. Eu trabalhei lá, então quando eu saía de lá, a gente ficou sempre entrando em contato. Eu ligava, eu entrava em contato com elas e elas sempre respondiam, né? Aí eu comentei que a gente estava precisando, que as crianças estavam precisando de ajuda. Mas o que a polícia militar teria a ver com isso? Esta é a terceira vez que a viatura sai aqui do 23º Distrito Integrado de Polícia, na zona centro-sul da capital, com destino à zona leste, para atender uma ocorrência diferente da qual eles estão acostumados. Diria uma ocorrência de solidariedade, no bairro Nova Conquista. Eles trouxeram para essa família alimentos, roupas e brinquedos. Os PMs vieram parar aqui, depois que Bruna falou sobre a situação difícil da dona Odineia para o soldado Albert. Mas um detalhe nessa história da família foi determinante para que os policiais se sensibilizassem. Imagina um jovem de 18 anos, o Talisson, nunca trabalhou de carteira assinada na vida. De repente, descobre que vai ser pai. Aí um exame mais aprofundado depois. Chegou à conclusão de que, na verdade, a gravidez se tratava de trigêmeos. Fiquei feliz que ia ter um filho e ia ter que trabalhar bastante também. Aí quando descobriu que ia ser trigêmeos? Aí foi complicado, trabalhar e triplicado. Camila é a mãe das crianças. Ela tem 32 anos, 14 a mais que Talisson. Às vezes chora os três ao mesmo tempo e come os três ao mesmo tempo. Às vezes bota uma madeira na boca do um, na boca do outro. É complicado, dá trabalho. Tá vendo? O motivo da ajuda da polícia tem nome. Aliás, três nomes. Nemias, Tarsísio e Talisson. Os bebês têm quatro meses de vida. Eu me dispus a comparecer à casa da mãe. E realmente, quando eu cheguei no primeiro dia lá, era uma situação realmente lastimável. O capitão Túlio, que faz parte do grupo que ajudou a família, também recebeu doações. Procurou dar essa ajuda mesmo até financeira para suprir algumas coisas. Estavam sem gás, estavam sem uma série de situações. Os policiais se encantaram com a história. Estão babando pelas crianças. Poder ajudar as pessoas, estar participando aqui desse momento, ver a alegria deles recebendo as doações. É um momento de muita felicidade mesmo. A família é só agradecimentos. Teve muita ajuda, muita doação. Eu agradeço muito por isso. Nessa época de Natal, quando muita gente fala do Espírito de Natal, mas poucas pessoas ajudam. Então, a Polícia Militar do Estado do Amazonas tem esse comprometimento com a população amazonense. Esse comprometimento também que faz parte da nossa missão, em buscar ajudar as pessoas, o próximo. Que a atitude da PM inspire os corações nesta época que tem cheirinho de solidariedade. Espírito de Natal! O Boletim em Tempo deste dia de Natal fica por aqui. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Feliz Natal a todos! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.